Música Meu Deus, tá chovendo muito Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco Estamos aqui com mais um episódio de Minecraft Acordei no meio da noite com uma baita de uma tempestade muito terrível E eu acho que eu não consigo dormir Então eu vou comer alguma coisa ali na geladeira Enfim, né? Deixa eu cender as luzes Tá bem escuro e tá trovejando muito Mas enfim, né? Vamos que vamos, né? Ai gente, tá nebuloso, tá nevando com tempestade, tá macabro Mas que coisa Enfim, estranho O estábulo tá com as luzes acesas, mas eu tinha deixado apagado Que esquisito Enfim, eu vou descer lá embaixo Comer alguma coisa Eu tô morrendo de fome E assustada com essa tempestade, né? Sorte que a gente tem uma lareira quentinha aqui pra se esquentar Enfim Ai, eu não fiz compra não No mercado hoje Mas tudo bem Só que eu achei que tá esquisito Eu não tinha deixado o estábulo com a luz acesa Mas enfim, vamos lá fora E nem o portão aberto Gente, que estranho Muito esquisito Muito esquisito E o estábulo tá com as luzes acesas E o portão aberto E eu não tinha deixado assim Muito estranho Enfim Eu acho melhor eu ir ver como que estão os cavalos, né? Ai, que chuvinha, que chuvinha Vamos correr pra fugir da chuva Corre pra fugir da chuva Ai, cheguei, cheguei, cheguei Ótimo Oi, Alma Tudo bem, garota? Como que você tá? Você tá bem? Tá assustada, tá gente? Tá chovendo bastante, coitada Tá tudo bem aqui também com a sonhadora Aqui com a outra égua que a gente... Eu já decidi o nome, já salvei os comentários Eu vou deixar aí os comentários E depois eu vou colocar o nome dela, tá gente? E o nosso... Cadê o cavalo preto? Meu Deus do céu Cadê o cavalo preto? Caramba Meu Deus, cadê o cavalo preto? Alguém entrou aqui, gente Alguém entrou aqui e levou o cavalo Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, meu Deus, será que o cara já tá longe que fez isso? Eu vou pegar a corda e vou buscar o vagalume O vagalume pode me ajudar Eu vou lá no piquete Vamos lá no piquete, vamos lá no piquete, vamos lá no piquete Buscar o vagalume Gente, que estranho, velho Alguém pegou meu cavalo Vamos subir lá rapidão, subir lá rapidão Sobe, 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 sobe Oi, ovelhinhas, tudo bem? Eu vou pegar o vagalume Eles estão de coberta Vou pegar os dois cavalos O vagalume Peraí Oi, vagalume É o espartano que tá aqui E o vagalume Enfim, vamos ver Vem, vagalume Vou levar os dois Já que tá chovendo muito E eles estavam de capa Começou chovendo no meio da noite, gente E é bom tirar essas capas Antes que eles fiquem congelados E eu vou pegar o vagalume Pra gente descobrir o que tá acontecendo Né, vagalume Venham, venham, venham Ai, gente, que escuridão Meu Deus, vamos levar esses cavalos lá Eles devem estar congelando também, né Ai, nem falar de congelando, né Que a Esperanza tá internada, coitadinha Tô preocupada com a Esperanza Não tive mais notícia dela Só sei que o veterinário falou Que ela tá no soro e sendo medicada Não está comendo nada ainda Mas, enfim, tá Vamos cuidar desses cavalos Que eles não estão muito bem, né Eu vou deixar o vagalume aqui Deixa aqui o vagalume E esse cavalo aqui Vou pegar esse cavalo aqui E vou deixar ele na cocheira Ai, gente, eu não sei O cavalo sumiu, gente Eu tô achando que alguém entrou aqui, cara Eu vou deixar esse cavalo aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer com ele Vou tirar essas mantas Esses cobertores aqui, né Tirando o manto e o cobertor Pra não ficar congelado Vamos pegar e tirar nesse aqui também, né Ok, tirado o manto e o cobertor Vou colocar ele aqui preso Pra ele não sair daqui Ai, vamos dar uma escovadinha nele E... Acho que nem vou escovar Vou só colocar a cela E vamos ver se a gente consegue Descobrir o que aconteceu Vamos ter que sair no meio da noite, gente Ver o que aconteceu Porque o cavalo sumiu Mas, enfim Vamos pegar as coisas aqui Colocar essas coisas tão molhadas aqui, né E vamos pegar a cela E já partir Procurar o cavalo Porque alguém levou aquele cavalo, gente Aquele cavalo preto Que a gente tava decidindo o nome ainda, gente Ai, meu Deus Onde é que ele vai parar? Não sei Tá, vamos colocar a cabeçada Para de virar o traseiro pra mim Tá, vamos colocar a manta A cela A barrigueira pra não cair O peitoral E a cabeçada Ótimo Perfeito Ok, vamos subir nele E vamos ter que ir lá fora, então Vamos ver se a gente descobre o que tá acontecendo, né, gente Muito estranho, muito estranho Os cavalos estão todos aqui dentro Mais quentinhos As ovelhas tem um lugar pra deitar As vaquinhas também Eu reparei que aquele portão ali tá aberto, né Vamos lá Isso, trotando, trotando Esse portão tá aberto E o celular não para de fazer barulho Ai, que horror Ok, esse portão tá aberto Vamos deixar esse portão fechado Será que o cara levou ali pro outro lugar? Não sei quem que roubou Alguém roubou Porque os cavalos não iam acender a luz E abrir os portões do nada Quer dizer, a floquita, ela abre o portão, né Mas ela não acende a luz, né Então ela tá suspeito Tá tudo normal aqui Vamos lá, vamos Vamos descobrir o que tá acontecendo, gente Tá muito esquisito isso aí Tá muito esquisito Eu tô achando muito estranho Muito esquisito Enfim Não consigo ver nada, gente Tá muito frio, gente Muito frio, muito frio Muito frio Ai, cara Tá realmente congelando Eu acho que eu vou ter que voltar pra casa Eu tentei vir procurar alguma coisa hoje Mas tá muito frio O que que é aquilo lá? Peraí Gente, o que que é aquilo? Tem alguma coisa acesa ali Vamos lá ver Vamos lá ver Vai, cavalinho Vai, cavalinho Peço perdão Ter postado o vídeo mais tarde hoje Ontem acabou a luz Teve uma tempestade aqui Igual o que tá acontecendo no Minecraft E não consegui postar nada Enfim, ok Vamos devagar aqui Senão o cavalo pode cair Vai devagar, cavalo Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Isso Agora sobe Sobe, 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 sobe Isso Ok Vamos segurar o cavalo Dá pra amarrar ele em algum lugar? Não dá Ok, vou deixar ele aqui Tá, tem uma coisa aqui Uma fogueira Mas não tem ninguém aqui Por que que tem uma fogueira do nada sem ninguém? Por que que tem uma fogueira do nada sem ninguém? Não tô entendendo mais nada Cadê o vagalume agora? Vagalume 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 Cadê você, meu filho? Tá aqui, ó Vem cá, vagalume Que estranho, né, gente? Fogueira do meio do nada Meu cavalo sumiu E tem rastros aqui, ó Olha aqui Tem marcações aqui, ó Alguém andou por aqui Eita O que que é aquilo? Tem uma chaminé ali, gente Vem, cavalo Vem 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 Isso, vem Venha, venha, venha Isso, vem Eu sei que tá escuro Relaxa Eu sei que tá frio e tá escuro Relaxa Ok Vamos por aqui Acho que dá pra vir por aqui Venha, 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 venha Opa Pulei o lugar errado Calma Vamos por aqui Isso Ok Estamos chegando em algum lugar Venha, venha, venha Venha, cavalo Venha Isso 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 mesmo Isso mesmo Às vezes ele não quer vir Olha só Que coisa Tem uma porta aqui Mas tudo bem Vem, cavalo Venha, venha, venha Venha, venha Opa Achamos uma entrada Deixa eu amarrar o cavalo aqui Aí vai ficar amarrado aqui Ótimo Deixa eu acender essa luz Que tem aqui, ó Já Isso, viram? Nossa Mas tá levando animais aqui, né O meu cavalo tá aqui, gente O cavalo preto tá aqui O cavalo preto O cavalo branco tá aqui Aquele branco daquele cara maluco lá tá aqui O meu cavalo preto tá aqui Tem uns outros animais aqui Uma vaquinha Um burrinho E um outro cavalo Eu conheço esse outro cavalo, gente Esse outro cavalo é daquela fazenda lá Que aconteceu alguma coisa Que os animais estavam abandonados Eu conheço esse cavalo Caraca Que estranho Muito estranho Muito estranho Muito estranho Muito estranho Tá, pera Vamos com calma Isso tá muito estranho Muito esquisito Ouviram barulho de porta? Eu, hein Eu vou Com licença Eu sou de casa Tudo bem Muito esquisito Muito esquisito Essa porta tava fechada Não tava? Enfim Deixa eu acender Essa luz aqui também Nossa, mas é tipo Uma cabaninha Ó Os cavalos tão ali fora Uma cabaninha Tudo Bem Pequeno Mas tudo bem Tem uma Se tem Tá acesa Porque tinha gente aqui, né Enfim Meu cavalo tá aqui E o meu outro cavalo Que não é bem meu, né Não descobri o que aconteceu Com aquela fazenda ainda Também tá aqui E aquele cavalo ali, ó Esse apaluzinha Ele também é daquela fazenda Eu lembro dele Eu lembro que o dono tinha esse cavalo E ele tá aqui também E a vaquinha Tem uma vaquinha aqui também Que eu não sei de onde que é Aquele cavalo que ele tava encrencando comigo Pra trazer embora Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui, gente Isso não tá me cheirando bem Enfim Mas aqui não tem nada demais É só uma casinha E só Aparentemente Não tem mais nada aqui Opa O que que é aquilo? Tem alguma coisa debaixo da cama Eu vou tentar arredar a cama Gente, calma aí Tentar arredar a cama Consegui arredar a cama Gente, consegui Gente do céu Tem uma passagem secreta aqui, cara Oh, meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Caraca, meu Caraca Não é possível isso O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui, gente? Meu Deus Não, não é possível O que que tá escrito aqui, gente? Deixa eu ver Confirmado Ataque à aldeia Confirmado Roubo de Pangaré Branco É aquele cavalo Confirmado Roubo de Vaca Leiteira De Drem Spick É uma fazenda Confirmado Roubo de Burro De Carga Todos os animais que estão lá em cima Confirmado Roubo de Cavalo Premiado É aquele cavalo Daquela fazenda Aquele apalooza Em andamento Roubo de Gado Em Hertland Hertland Gente É a minha fazenda, cara É a minha fazenda, meu Que que é isso, gente? Meu Deus, eu não tô acreditando Deixa eu terminar de ler Leilão de animais sem documentos em Misty Valley Ai meu Deus, ele é um ladrão Venda de gado para abate em montan... Ai não Montanhas de pedra Venda de gado Vão usar os meus gados para... Não acredito Não acredito Leilão de cavalo sem documento em Misty Valley Ai não, não é possível Requisitos animais de boa linhagem Gente, o cara é muito cruel Que barulho é esse, gente? Que barulho é esse? Ah! Ei! Não é possível, cara Não, ele me trancou aqui O cara me trancou aqui dentro Não é possível Não é possível Caramba, eu tô presa Eu tô presa Eu tô presa O que que eu faço? Ele vai pegar meus animais Não acredito Não acredito Não acredito Foi só uma distração Eles roubaram aquele cavalo preto meu Para distrair Eu tô presa Eu tô muito presa Eu tô muito ferrada Eu tô muito lascada Eu tô muito lascada Ah, tá Tem um alçapão aqui Deixa eu ver pra onde que vai Ai, não dá pra ver nada Não enxergo nada Deixa eu subir de volta Se tiver alguma coisa Que a gente possa usar Para iluminar lá embaixo Ah, o que que tem aqui? Não tem nada E aqui? Oh, já é um começo Já é um começo, gente Já é um começo, tá Vamos tentar ir lá embaixo Porque isso tá muito esquisito O cara me trancou aqui E ele vai tentar pegar meu gado Para sacrificar Vender como carne Ai, meu Deus Vamos descer aqui Desce, 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 desce Deixa eu colocar alguma iluminação Que eu não tô enxergando nada Ai, meu Deus, gente Droga Ai, que corredor estranho Tá, vamos acendendo as luzes Ok Tem uma escada aqui E tem uma porta A porta não abre Ótimo A porta não abre Tá trancada por fora Ai, meu O que que eu faço? Tô trancada aqui dentro agora Tô trancada Tô lascada Tô trancada O que que eu vou fazer? Meu Deus Meus animais Meus animais Ele vai pegar todos eles Caramba O que que eu vou fazer? Gente, o que que eu vou fazer? Eu tô desesperada Tô desesperada Tô desesperada O que que eu vou fazer? Ah, tem que ter alguma chave Alguma coisa aqui Não tem chave Não tem chave nenhuma Não tem nada Picareta O que que eu vou fazer com picareta? Será que eu vou tentar derrubar a porta? Será que funciona? Ai, vamos tentar Ai, não é possível, gente Não é possível Não é possível, gente Não é possível Corre, 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 corre Não consigo quebrar a maçaneta, gente Não consigo Ah, não é possível Tem que ter alguma outra coisa Vamos procurar outra coisa Pra tentar abrir essa coisa Ai, que coisa estranha Que coisa estranha Vamos tentar subir aqui de volta E ver se eu acho alguma outra coisa Tá trancada lá em cima O cara me trancou aqui Gente, como é que eu vou sair? Ok, não tem nada Aqui também não tem nada Última gaveta O que que tem aqui? Ai, não é possível Uma chave Tomara que abra Tomara que abra Vamos lá Rápido, rápido, rápido Eu espero que essa chave funcione Se não funcionar A gente tá lascado Ok Funcionou Meu Deus, eu não acredito Funcionou Funcionou, funcionou Ok, ótimo É um iglu coberto É camuflado, gente Tá cheio de planta em volta O cara tava escondendo Esse lugar Gente, que sinistro Tá A casa tá aqui Tudo bem Meu cavalo tá aqui Caraca O cara me trancou Realmente ali, gente Que cara canalha Os animais estão aqui ainda Ok, ótimo É... Enfim Não preciso mais da chave É... Cavalinhos Fiquem aí, tá? Não se preocupem Tá tudo bem Eu vou pegar meu outro cavalo E eu vou montar nele E... Temos que voltar pra Heartland Antes que ele... Pegue os meus animais, gente Gente, não acredito Vai, 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 vai Cavalo, vai Vamos Rápido Galope Isso Corre Corre, garoto Corre Corre que a gente tem que ir rápido Antes que ele pegue os animais Rápido 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 Vai com calma Que tem muito buraco aqui, gente Meu Deus Rápido 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 Ai, meus boizinhos Minhas vaquinhas Será que vai pegar tudo? Tô lascada Vai, 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 vai Corre, cavalo Corre Aí, parou Muito bem, muito bem Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, gente Eu espero que eles estejam aqui ainda Cadê eles? Não acredito Cadê eles? Tinha várias vaquinhas Eles não estão aqui Deve estar nas cocheiras Por causa do frio Deixa eu ver Não, eles não estão nas cocheiras Não estão nas cocheiras Será que eles estão lá no fundo do piquete? Ai, tomara que seja isso só Tomara que só seja um susto Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não tem ninguém aqui No piquete inteiro Não tem ninguém, gente Não tem ninguém no piquete inteiro O cara levou meus animais Pra não ser o que das montanhas Ai, meu Deus Eu não acredito que ele vai fazer isso Eu não acredito Gente do céu Eu preciso acionar a polícia agora Olha, o portão tá aberto ali, ó O portão tá aberto, gente O portão tá aberto Ele levou Realmente levou meus animais Ele levou meus animais Eu não tô acreditando Não tô acreditando Não estou Não consigo acreditar nisso Ele levou meus animais Levou meu gado Não acredito Ele levou meu gado Gente, eu vou ter que chamar a polícia Só que tá de noite Ainda vou ter que esperar amanhecer Ai, eu não acredito Eu não acredito nem um pouco No que tá acontecendo Enfim, pessoal O vídeo foi esse E vamos esperar amanhecer Pra resolver esse negócio Vou na polícia E vamos resolver isso Deixa o seu like se você gostou Se inscreve no canal Se não é inscrito Eu acho que é isso Ai, gente Meu gadinho Meu gadinho Meu bichinho Enfim, pessoal Um beijo E tchau 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 Tchau